Diretamente, Estante Lovefuck É o GM, o beat, emplacado Vai no novo, novo visual É que o mês inteiro pra nóis vai ter feriado É que tá levando no salão do Manoel Que até careca quer mandar um platinado Que essa todo dia, trajadão de vírgula Tá aqui na regata e um pingente de ouro Atraquei de lancha nessa ilha Igual pirata na calça do tesouro Nevô, nevô, nevô Nós não tá velho, mas tá com o cabelo branco E com novinha, conta só aumentando Olhos menor, no modelo praiano Saquei uma na virida Por essa ninguém esperava Essa eu paguei a vista Sabe quem é o tablo na cara Vê se não me liga que eu não vou tá na quebrada Vão carinha na beira da praia Nevô, nevô, nevô Nós não tá velho, mas tá com o cabelo branco E com novinha, conta só aumentando Olhos menor, no modelo praiano Olhos pivete, olho estilo americano Banda do Elvis, tá pra chegar final de ano Antinho, pega tesourinha E os detalhe que faltou, passa a maquininha Com Belão na regra, eu vou descer lá pra baixada Carrapa de Jack pra abrir as caminhada Que o olho te veja que eles tem nas minhas paradas Mas eu progredi cada vez mais na longa estrada Ano novo, vida nova Pelo novo, dinheiro no meu bolso Meia noite, polo branca Fé na areia, água de coco Ô Manoel, hoje vai ter fila pra te ver A favela toda quer mudar o visual Deixa meu nome na agenda Natal e ano novo Sete soro na cheve Ano novo, vida nova Pelo novo, dinheiro no meu bolso Meia noite, polo branca Fé na areia, água de coco Ô Manoel, hoje vai ter fila pra te ver A favela toda quer mudar o visual Deixa meu nome na agenda Natal e ano novo Sete soro na cheve Todo tipo de Zé Povio Quer saber o que eu faço Não piso nem na grama porque inveja é mar Se o soro dela tá leve eu tiro o mó barato Mas a sola do pé é meu lugar sagrado Mas atualiza o patinado Manda um navalhado pra ficar chave de enquadro Hoje eu tô bonito, eu fiz completo pra caralho Cabelo na régua, bigode alinhado Tá ligado? Não podia ter um buticar Hoje tem várias no pé, então gato eu tô sem espaço Um dão capoto S a volta dos humilhados De nada é antigo, cê sabe, cê falou Pode e foi exaltado Manoel, hoje eu vou cortar no seu salão Deixa jantado pro tubarão Vai lançar o nevoa, quebrada parou No fio ao fio do vilão Manoel, caralho, velho é com o da terra Hoje eu vou cortar no seu salão Deixa jantado pro tubarão Vai lançar o nevoa, quebrada parou No fio ao fio do vilão Nevou, nevou, nevou Nós não tá velho, mas tá com cabelo branco E com novinha, conta só aumentando Olhos menor, com modelo praiano Olha o nego black do cabelo alto Todo carimbado, cheio de tatuagem Lembra o ano 2000, que o noiro pivete O frisado de hoje era o Nova Jack Banho de navalha, pente na gilete Mó breque, mó chave, jogado E a cara do enquadro é nóis Perfume italiano, cheiro da Dior Fora o cordão, dois quilo Doutor Ciccolo, ignorante Apenapolo, amarelo, ouro, branco Esse deixou vários perguntando o plano Aí que a passada fica valorizada Juliette, calente, polarizada Bigode infinito, pra parar de tralha Eu vou passar virada na casa de praia Não foi cinco, foi sete mãos das planas Pra que? Pra lavar as caminhadas Ae, forte abraço pra todos os barbeiros Que Deus abençoe a caminhada, falou Nevou, nevou, nevou Nós não tá velho, mas tá com o cabelo branco E com novinha, gota só aumentando Olhos menor, com modelo praiano Tingo Bell, Tingo Bell, oh Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Eu vou, de cabelo branco eu vou Do sol toca 01 e guia Escutando Let's Go Lembrei quem que colou Quando não tinha seguidor De nada oferecer Tava o GM, o RF Corte do Zeca na gilete Tingo Bell, Tingo Bell, oh Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Tingo Bell, Tingo Bell, oh Manuel Quero cabelo nevado igual Papai Noel De malogueiro, deixo o cabelo alinhado com gel Hoje em 24 eu vou chutar o calde Passar de foguetão e cabelinho na régua Roda avião pra evitar os fraudes E um pingente brilhante pra cegar a inveja Eu lembro de quem falou que nós não ia chegar Vai se morder, vai quebrar a cara quando eu passar Cabelo platinado, bigode de malandro De sarce alinhado pra chavear E é fato messiano, é modelo praiano Nós quer nosso endereço pra querer colar Ô Zé Povinho, vê se para de cuidar da minha vida Que eu tô daqui namorando essa vista linda E na favela sua inveja não é bem-vinda De grife, polo branco e malote no bolso Cabelinho na régua e cordão de ouro Ô Luta pra chegar nós é vitorioso Pra todas as quebradas um feliz ano novo De grife, polo branco e malote no bolso Cabelinho na régua e cordão de ouro Ô Luta pra chegar nós é vitorioso Pra todas as quebradas um feliz ano novo Nevou, 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 nevou Nós não tá velho mas tá com o cabelo branco E com novinha a conta só aumentando Olhos menores no modelo praiano Manoel 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 É o GM do beat E pra cana mais um E pra cana mais um Manoel 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 Manoel